Jogador de futebol entra no mundo do conteúdo adulto e agita o web só de sunga. Acompanhe isso aqui no canal Olha o Boy, logo após a vinheta. Miguel Guerreiro, um jogador de futebol espanhol que atua como goleiro, decidiu abandonar o esporte e se aventurar na produção de conteúdos adultos. Recentemente, o gato estreou um perfil em uma famosa rede de conteúdo adulto e tem empolgados internautas com suas fotos ousadas como essa imagem que ele surge só de sunga e exibe seu volume. O que vocês acharam das fotos postadas por Miguel Guerreiro e do corpo do gato? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor dos boys. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!